A marcha do flagelo. No começo da manhã seguinte, Arthas e Jaina aproximam-se da aldeia de Amparo. Aí ele falou, eu não gosto de mods que beneficiam só o jogador, eu gosto... Tem que dificultar, tem que dificultar. Eu falei, tá, mas eu uso mod pra um monte de facção, não usa pra mim, e aí? Aí ele não falou mais nada. Não, Warcraft não tem conquista, não. Amparo, finalmente. Preciso de um descanso. Acho que agora eu posso abrir a janela. Parece que estão se preparando para a batalha. Príncipe Arthas, um grande exército de guerreiros mortos-vivos apareceu durante a noite e começou a atacar vilas aleatoriamente. E agora está vindo pra cá. Maldição. Jaina, vou ficar aqui para proteger a vila. Vá o mais rápido possível e conte ao Lorde Uther o que aconteceu. Mas... Vá, Jaina. Cada segundo conta. Espere. O que tinha nos caixotes? Só um carregamento de grãos de Andorhal? Não precisa se preocupar, meu senhor. Já foi distribuído entre os aldeões. Que beleza. Ah, não. A peste não era só para matar meu povo. O objetivo era transformá-los em mortos-vivos. Defendam-se! Já enredeceu os itens para trás. Obrigado, galera. Meia hora de defesa. Meia hora de foco em defesa. Para que tudo isso, né? Mas enfim. Sim, meu senhor. Yes, meu lord. Então, mano. Eu sei que ir lá para o final da campanha não faz diferença. Mas é muito chato e não faz sentido. Se fosse só para o exército do Malus, pô, deixava assim nenhum problema. Mas não é só para o dele. Aí não faz sentido nenhum para mim. Então por que eu não vou deixar, tá ligado? É só um jeito de tentar dificultar uma campanha que teoricamente já tem dificuldade porque você está defendendo duas frontes com uma única economia de merda no começo da campanha. Então... Mas ok, né? Vamos fingir que é para balanceamento esse negócio. Mas enfim. A galera que vem reclamar de mod no meu canal perde muito tempo. Porque não vai conseguir nada, tá ligado? O que você precisa? Ordens? O que você precisa? Tarefa cumprida. Certamente. Ai, ai. É claro. Dá uma bisoiada aqui para baixo. O que tem? Mais trabalho? Sim, meu senhor. Não posso construir aí. Por que não? Só porque tem uma calçada, velho. Tá brincando comigo. Muito bem. A gente vê todo mundo. A seleção é só um. Certinho. Certinho. Quem não jogou esse jogo devia tomar spoiler. Só acho. Tem isso também. Mas vamos deixar sem spoiler. Melhor. Tem mais que alguém está chegando em jogador novo, né? Pela honra. É claro. Então, se a repulsão fosse uma função por mal, isso ia fazer total sentido, tá ligado? Ele que está possuído, então... O medo da galera de entrar com o exército dele faz sentido. Agora o que vai afetar o exército que está lá em Hagraef, velho? O tapão do mapa. Botei uma base e preciso de alguma unidade de cerco aqui. É claro. Tem os morteiros. Um plano perfeito. Mas por enquanto não dá para atacar, não. É claro. Aqui também é a base deles, né? Certamente. Só achei que esse terreno dos mortos-vivos aí está muito bonitinho. Pela honra. Os mortos-vivos chegaram. Ai, meu Deus. Defendam suas posições. Somos os escolhidos da luz. Sai daí. Não seremos derrotados. Sai daí. Estou indo, então. Muito. Tarefa cumprida. Certinho. Pela honra. O quê? Estou indo, então. Muito bem. Certinho. Tarefa cumprida. Na verdade, você conseguiu certinho aqui, aqui e aqui. Só para não errar a casa. Aqui. Aí vem para cá. Certo. Sim, meu senhor. Repara aqui. Repara aqui. Vem para cá. Sim, meu senhor. Tarefa cumprida. Fortifica aí a bagaça. Põe uns snipers aí depois. O plano perfeito. Vem uma galera aqui, ó. Aqui eu não construí nada ainda. Ordens. Nossa cidade está feia para atacar. Certo. Da caminho. Sim, meu senhor. O que você precisa? Pega o tempo. Pronto para a ação. Aí está tudo certo. Um plano perfeito. Tem campanha com os mortos-vivos? Tem. É depois a dos humanos. Depois dos orcs. Depois dos elfos. Você passa por todas as facções. Caramba cumprida. É claro. É bem da hora. Um plano perfeito. Pela honra. É claro. Tem uma base verde, uma base roxa. Certamente. Mais alguma. É claro. É claro. Carefa cumprida. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Vem aqui você. Mais uns soldados aí. Mais um sniper na verdade. Pesquisa concluída. Vamos ver onde vocês repararam aqui também. Tarefa cumprida! Veja todos os mercidos nos campos. Votamina de ouro aqui. Mas é melhor ficar lá em baixo mesmo, não vai acabar a ouro não. Doze mil dá tempo. Dá para conseguir a oficina que eu falei agora. Oficina... Lá vem eles! Segure! Eu quero o Footman! Tem que pedir um sacerdote para dar apoio para eles também. Dá para evitar? É só deixar ela dando um suporte que eles nem morrem. Um plano perfeito! Pela honra! Um plano perfeito! Certamente! Ah, jura que você foi o Duartos! Um plano perfeito! Juro, nem percebi! Um plano perfeito! Até minha mãe foi o Duartos! Pela honra! É claro! Pela honra! Certamente! Pela honra! Pela honra! Vocês vêm para cá, vêm para cá, vêm para cá... Basta falar! Preciso que alguém venha fechar essa regista para comprar uma parte aqui... É... Aqui... Tarefa cumprida! Aqui... Nossas tropas estão sempre atacadas! Não posso construir aí! Chegou para tomar! Não tem muralha, mas a gente põe o cidadão para defender com a sua casa, tá ligado? É claro! Esse aqui é um verdadeiro rei! Pela honra! Onde eu posso conseguir minha casa, senhor? Construa ela na nossa fronteira lá! É claro! Você vai servir de proteção! Tarefa cumprida! Pela honra! Certamente! Eu estou em busca da side quest aqui dessa... Pela honra! Dessa missão e não acho! Sacerdote aqui... Fazer uns quatro para curar... Certamente! Os ogros desceram das colinas! Parece que estão procurando briga! Vamos dar uma briga para eles! O plano perfeito! Eu acho que se eu destruir a base da inimiga a gente consegue zerar a contágena aí! Pela honra! Pela honra! Traidor da luz! Traitor da luz! Certo! Que isso! Posso conseguir minha cura! Tarefa cumprida! Manoplas da força do ogro! Ah! Deixe que está postando no chão... F***... Pela honra! Certamente! Pela honra! Príncipe Artas! Avistamos uma caravana de mortos vivos! Com uma grande carga de grãos pestilentos! A caravana tem que ser detida Antes de chegar as vilas de fora Ih, será que eu tenho força pra isso, produção? Cadê meu... Nossa, salvou tanta coisa Cadê você não estar preparado, meu save? Sumiu É claro Acho que eu tenho força não, hein? Pela honra F*** Na toa Vamos ser feito Vamos lá, galera Vamos ser feito Sim Tudo bem, tudo bem, ok, o sacerdote que eu construí, vem pra cá. O mestre vai nos esfolar se perdermos o carregamento. Um plano perfeito. Certamente. Logo para que os grãos não tenham alcançado mais vilas. Tudo certo, uma grande coragem, força e inteligência. É claro, um plano perfeito. Vou deixar aqui. Certamente. É claro, um plano perfeito. É, agora eu estou vindo a atacar na parte de baixo que não tem ninguém. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que você precisa? Não, fica aí. Não, não, não. Cure-o, cure-o agora. Cure-o agora. Cure-o agora, bicho. Cure-o agora, produção. Qual é o inferno? Ah, algum perfeito. Nossas tropas estão sendo atacadas. Certamente. Está aqui a casada base verde. Cure-o agora. Certamente. O plano perfeito. Precisa, eu não sei. Tá, um dos sacerdotes vai usar aqui essa habilidade de fogo interior. Quero dar um buff pra galera que está lutando aqui. Dá 10% de dano e armadura. Nossas tropas estão sendo atacadas. Aqui, pode tomar mais dois desses. Qual é o incômodo? Basta falar. Aqui, bloqueio aqui. Vou precisar de mais futebol aqui. Sim, meu senhor. Ah, algum ferido? Pronto, matou aí. O que tem aqui? A Moreira da Vitalidade. Três de ataque. Um de força... Esse aqui é um lixo. Certamente. Tem que seguir. Só um de força... Espera, não vai por ai não! Vai por aqui, vai por aqui e vem por cá. Agora morteiros A gente começa a atacar a base inimiga Pronto para a ação Sim, meu senhor Certo Ah, já estava ali, né, João? Vamos matar ela Segura aí, gente Sniper aqui Você aqui, fogo interior Preciso de mais sacerdotes Sacerdote aqui também Fogo interior Como quiser Vamos lá, baixote Aqui tem um benzão Vim para purificar esta terra A formação das casas é Melhor estratégia Sim, meu amigo O senhor Qual é o incômodo? Sniper aqui Agora mesmo Como quiser Agora mesmo Sim, meu amigo Sim, meu amigo Vim para purificar esta terra Vim para cá Aqui já tem muita gente Eu preciso de outra aqui É claro De mais um ali, na verdade Mais um sniper ali também Esse aqui para aumentar o óculos da galera também Pesquisa concluída Pesquisa concluída Basta falar Ordem A caminho Sim, meu senhor Sim, meu amigo Sim, meu amigo Sim, meu amigo Sim, meu amigo Mas eles foram flanqueados no último momento Porque Arthas chegou Não há mais Os debuffes são infinitos Que debuff, meu querido? O maluco ficou inteiro com o debuff Não, velho Mas você pode pegar uma feiticeira aqui Essa aqui Que ela tem de spell Aí você consegue usar o tempo Certamente Ih, eu não vi que vocês estavam com o escudo Foi mal Não precisa demorar tanto para chegar É... É claro Quantos morteiros temos aí? Três Mostre um alvo para a gente Pesquisa concluída Dá para a gente brincar Que podia atacar os caras já Dá um espacinho para a gente passar aqui A caminho Para onde devemos ir? Morteiro combate Ordem Basta falar Do que você precisa Certo É claro Formação campeã Aqui, velho É... Procuramos aqui os morteiros Olá Aí pode fechar de novo Beleza, mago Tranquilo, mano Pesquisa concluída Quando você voltar Provavelmente eu estarei aqui ainda Então... O que você precisa Sim, meu senhor Sim, meu senhor Sim, meu senhor Certo É claro Mano, perfeito Vamos lutar logo, tio Vamos lutar logo, tio Pega isso Pela honra Eu cheguei em casa e nem a hora Vamos lutar logo, tio Vamos lutar logo, tio Vamos lutar logo, tio Porque eu cheguei em casa Porque eu cheguei em casa e nem almoço Porque eu compro um negócio assim na empresa lá Só para não morrer de fogo É claro Mostra um alvo para a gente Sinalizador Tchuuu Eu também Tanquei em casa e nem a hora Plá 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 Vamos lá, vai choque Estamos indo Relaxa, Ulder Está sob controle Tchuuu 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 Certo Não vocês pensam que vão, hein Tchuuu Tchuuu Nossas tropas estão sendo atacadas Tchuuu Mano, perfeito Tchuuu Tchuuu Caraca Essa defesa, meu Tchuuu Top, velho Tchuuu 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 Certamente Ressurreição Agora as nossas idades podem morrer Digo pelo planeta Vamos lutar logo, Tchuuu Se mexendo É claro Certamente Tá, algum ferido? Caraca, o maluco tem um herói level 10 Tá bom Vamos lá, Artas Vamos peitar esse maluco Não vai demorar Certamente Tchuuu 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 Basta falar Acaminham Precisa de meu auxílio Reforços da superfície Tchuuu Tchuuuuu Tchuuu Te desafios da puren Tchuuu Tchuuu Assim que a defensive Tchuuu 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 Retreat! Reforços na planície! Correu, 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 correu! Agora fechou, fechou! Passa ninguém, passa ninguém! Passa ninguém, passa ninguém! E aí, aí trolou aquela casa fruta ali. Se mexendo! Certamente. Ah, não dá. Ah, não dá. Ah, não dá. Estamos indo! Nossa cidade está sendo atacada! Ali também é a mesma coisa, né? Ah, algum ferido? Aí trolou. Basta falar! Nossas tropas estão sendo atacadas! Para onde devemos ir? Que merda! Se mexendo! Mostre um alvo pra gente! Não vai demorar! Vamos lá, baixote! Estamos indo! Vamos lutar logo, Che! Olá! Tenho que ir! Doido aqui! Cadê o meu outro morteiro? É claro! Aqui! Vamos lutar logo, Che! Agora fecha de novo aí! Ordens! Basta falar! Ordens! A caminho! Sobrevivência não é uma opção! Sim, meu senhor! Basta falar! Sim, meu senhor! Tem mópila só que sem lanças! Só que com o morteiro, exatamente! Exatamente! Exatamente isso! Minha formação aqui! Qual é o incômodo? Basta falar! Sim, meu senhor! É claro! Aí o mais legal para ficar mais... Basta falar! Sim, meu senhor! Para ficar mais imerso essa... Essa defesa, a gente faz assim ó... É claro! Ordens! Porque aí parece que nossos soldados realmente estão trabalhando! Certo! Aí fica legal! Eu gosto de deixar minha base viva! Basta falar! Talvez seja um resquício desse jogo que eu falei para vocês de interpretação! O que você precisa? Tem que deixar a base viva! Senão ninguém interage com você! Ordens! Sim, meu senhor! É aqui a gente põe uma galera treinando aqui também! Aqui em cima ó! Preparo para defender também! Treinando a formação! Sim, meu senhor! Estrae ele... O outro ir! Aí aperta isso aqui para ir também! É claro! Estou treinando a formação aqui! Basta falar! Top! Aí esse carinho aqui... Ele vai ficar checando se está tudo bem com a nossa base! Então ele vai ficar andando de uma ponta a outra! Certamente! Esses carinhas aqui de projeto também vão ficar patrulhando aqui em cima! Talvez precisa de ajuda! Bonito! Aí velho! Agora sim! O plano perfeito! Plano perfeito! Plano perfeito! É claro! Precisa de... Melossi? Vamos ajudar a Liardas! Certamente! É claro! É claro! Estas bufando as suas unidades? Pois eu também tenho a esconder! A única forma de deixar essa base mais forte agora é com mais torres Põe torre aqui, põe torre aqui Sim meu senhor Sim meu senhor Os senhores estão pegando madeira, vai sair fora daí Muito bem Estou indo então Torre aqui, torre aqui Vem Arthas, vem Arthas Tarefa cumprida A única desvantagem dessa formação aqui é que os morteiros destroem as nossas casas Sim meu senhor Então isso é um contra Vou deixar uns carinha aqui para reparar automático Tarefa cumprida O que? Sim meu senhor Ih, eu tenho torre de canhão Tarefa cumprida O que? Repara tudo aí meu jovem Tem galera ansiosa aqui Põe torre de canhão Repara automático Tarefa cumprida Nem parece que já passou meia hora O que? O que? Estou indo então Ali não dá para construir nada Aqui dá Tarefa cumprida Vai ajudar o nosso jovem a reparar ali Um monte de coisa tem que reparar aqui Certo O que? Estou indo então Certinho Tarefa cumprida Tarefa cumprida Tira geral da base e invade eles Não dá mano Porque os caras ficam na cena da desinfinita ali velho Você viu, eu tentei atacar Eu tinha força para atacar Só que aí os caras começam a spawnar na... Surgida sei lá da onde Aquele exército deles lá Aí não tem o que fazer, tá ligado? Com a missão de sobrevivência A máquina sempre dá um jeito de sobreviver também Seja usando o código de recrutamento instantâneo Seja usando o código de recrutamento instantâneo Seja usando o código de recrutamento instantâneo Pô, vou pegar uns item da Jaina aqui, mano Ó, vou abrir mão disso aqui Vou pegar o anel de proteção Ficar com uma armadura da Zika Três de força Três de ataque Então pega a garra de ataque Mas pode deixar aí Faz a pera do tijolinho Zang O plano perfeito O Andrei sabe ela de cor Ahá Parece que agora os carinhas tem alcance Pela honra Repara aí galerinha Nossa mina de ouro está se esgotando Olha que base defensiva perfeita Aí ó O quê? Estou indo Olha que base legalzinha Rota de 1 a 10 para minha base, por favor O que foi? Mais trabalho? Mais trabalho? Sim, meu senhor Certamente 11 Caraca, o cara aí foi humilde demais 11 é humildade 11 é humildade Menos 10 porque Shadow é melhor Ah não, defesa melhor que Shadow Ah, ainda é difícil né Só isso aqui já é defesa melhor Os Orcs não conseguem fazer nem isso É assim, os inimigos pularam para dentro da sua base Aí aparece um Orc tipo aqui ó Do lado da base Tiger O que foi? Boa na torre de canhão que ela dá dano em área E o dano é altíssimo, 90 a 111 E aí, Rodrigo Costa Aprimoramento feio Aprimoramento feio Aprimoramento feio E aí, será que eu devo rushar para a base inimiga com tudo que eu tenho? Vou jogar todo mundo assim, vai! Todo mundo, de uma vez só Será que a gente deveria fazer isso? 3 minutos restantes Será que eu sobrevivo? Beleza A audiência pediu, eu vou atender hein A audiência pediu, vamos rushar Zerg rush, zerg rush, zerg rush, zerg rush Zerg rush, todo mundo correu, todo mundo correu Todo mundo correu, todo mundo, todo mundo Todo mundo, correu, correu, correu Vocês aqui também, pega aqui, recursos, vamos lá, todo mundo Vamos lá, vamos lá aldeões, trabalhar Vai, 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 vai Precisa de meu auxílio Vem cá vem cá, vai, vai Vai, 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 vai Todo mundo aqui também, vai, 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 vai As miliches aqui Vai, 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 vai Aqui é a coisa de download Foi a coisa de download Vamos lá, tomado pela emoção Aliança parte para o ataque Sim, meu senhor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai. Nossas tropas estão certas, panchar. Tomados pela emoção de viver. Uma aliança à parte e um ataque desesperado, é claro. Certamente. Pela aliança! É claro. Vai, 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 vai. Toma avançando, toma avançando. Um minuto, um minuto. Quem morrer a gente recuta pra tapar com o que tá dentro da base. Nossas tropas estão sendo matado. Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Esse negócio dá muito dano. Ataca aqui, ataca aqui. Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem mais espaço, tem mais espaço. Fecha aqui de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos juntos, juntos homens. Vamos juntos. Ah... Ah, os bingos estão de lado. Vamos, nos trabalhadores. EIS, aqui eis, aqui.. EIS, aqui eis. Malditos, como ousam fazer isso? Ressurreição Absurdo Abortar missão, abortar missão, volta pra base, volta pra base, abortar missão, cara que tá vivendo aí landrum é pasture com o funcionário 1-2150"... Ok, 10 segundos todos... 10 segundos todos todos... Muajei, com os irmãos McDonalds Aaaaaaym... podrá subir Daqui Subem daqui SUMMI APPRA SUMMI DAQUI 嬉 Mọc ladies I Morreram todo mundo GUREAU I Luz, dá-lhe forças. O Lordeiro pelo bem. Uther, você chegou bem na hora. Não comemore ainda. A batalha está longe de acabar. Ele brotou um zumbi da vida. Me surpreende que você tenha aguentado por tanto tempo, rapaz. Se eu não tivesse chegado... Olha, eu fiz o melhor que pude, Uther. Se eu tivesse uma legião de cavaleiros comigo, eu teria... Agora não é a hora de ser orgulhoso. O que enfrentamos aqui foi só o início. As fileiras de mortos vivos são reforçadas sempre que um de nossos guerreiros perece em batalha. Então devemos atacar o líder deles. Vou para Stratholme e matarei Malganes, eu mesmo, se precisar. Calma, rapaz. Apesar de corajoso, você não pode derrotar sozinho um homem que comanda os mortos. Será? Fique à vontade para me acompanhar, Uther. Eu estou indo, com ou sem você.